700 mil anos antes da Era Comum, a nossa, um ancestral primitivo decidiu construir uma ferramenta e nada foi como dantes. Trabalho e consciência são inelimináveis. Não há trabalho sem consciência. O homem criou o trabalho e o trabalho reinventou o homem. A linguagem e o pensamento e com eles a liberdade teve então lugar. A Comuna de Paris inaugurou uma era em que igualdade, fraternidade e liberdade não deviam ser letra-morta, mas uma realidade do dia-a-dia, do género humano. A ferramenta não tem limites, então as pessoas trabalham 15, 16 horas por dia. Já desde a Revolução Industrial, os trabalhadores têm medo que as máquinas lhe venham roubar o trabalho e que eles morram todos à fome. O mundo do trabalho não é só feito de fábricas e extração de lucro, mas da resistência e luta contra a desumanização. Tínhamos vivido um rasgão no tempo e tínhamos um país nas mãos, onde tudo era possível. Nós somos aquilo que fazemos, mas, sobretudo, lembrou Galeano, o que fazemos para mudar o que somos. Esta é a história global do trabalho.